E hoje também é dia da nossa cozinha com o Ferreira Supermercados. E tem uma receita maravilhosa, como eu tava falando pra você. Hoje, minha querida Lili, cadê ela? Tá aqui. Ela já tá aqui, ó. Quem cuida da cozinha já é desse jeito. Não para um minuto, né? Não para. Deixa eu dar um beijo na Lili aqui, que tá junto comigo. Gente, ó, ela até deixou aqui tudo nas embalagens pra mostrar pra vocês. Vocês sabem, né? Tem tudo no Ferreira Supermercados. Então não deixa de ir lá, participar, interagir. Pegar lá a sua receitinha junto com a gente. Interage com a gente. Fala a receita que você faz também aí pra esse período de Semana Santa. Porque tem tantas receitas, né, Lili? Maravilhosa. E essa, por exemplo, é uma receita facílima, poucos ingredientes, rápida e deliciosa. Hum, gente! Uma receita de sardinha com bolacha, água e sal. Ah, então, gente, ó, a nossa cozinha com o Ferreira Supermercados de hoje é uma torta de sardinha. Cozinha com o Ferreira Supermercados de economia com qualidade. Maravilha! E quem não gosta de torta de sardinha, né, Lili? Eu acho que... E essa aqui, ela tem duas versões. Ah! Ela tanto pode ir à geladeira, como você pode comer na hora que você faz. Ah, sério? É, você pode fazer de manhã cedo, já deixar na geladeira pra na hora do almoço, ou jantar. Ai, que delícia! Você é também como um lanche. É? Ó, gente, e dica aqui do Ferreira Supermercado, a gente tem o sardinha aqui da Gomes da Costa. Eu amo a sardinha da Gomes da Costa. Tipo, eu gosto de sardinha, né, já é uma particularidade minha gostar de sardinha. Mas a Gomes da Costa, eu tenho um gostar especial, porque ela tem vários, eu digo, sabores, né? Ó, ela tem essa daqui já com molho de tomate, que também tem de várias outras marcas. E, bastante grosso. No Ferreira você encontra. Mas tem também uma que é uma delícia, que é com ervas finas. E é uma delícia de verdade. E as novidades aqui, ó, filé de sardinha, filé de sardinha com óleo e limão. Esse aqui é uma delícia também. E com óleo. É sensacional. Você que gosta daquela comida rápida, pra você que tá treinando, que gosta, assim, também de ter aquela comida bem saborosa e prática. Ó, as sardinhas da Gomes da Costa. E também tem, ó, salmão, gente. Atum ralado, atum em postas, assim, em postas não, como é o nome? Atum sólido, era isso que eu ia falar. Atum sólido também, que é super prático pra fazer salada, pra você também que tá aí nessa parte de dieta. Patê também a gente tem da Gomes da Costa. É um kit aí pra você também que tá fazendo a sua dietinha, viu? E lembrando que hoje também é quarta-feira verde no Ferreira Supermercado. E eu já te dou logo essa dica pra você comprar frutas, verduras, hortaliças, legumes, tudo com o menor preço, viu? Porque a nossa quarta-feira verde é sensacional. E eu te garanto que além de economizar, você tem uma grande variedade de produtos aí pra você levar pra sua casa. Mas vale a pena conferir, viu, gente? Hoje aqui tem quarta-feira verde no Ferreira Supermercado e tem cozinha com o Ferreira, que eu amo, meu Deus do céu. Linha, vamos lá mostrar agora pro pessoal de casa aqui os ingredientes que a gente separou? Bom, eu tô super curiosa, por que o biscoito? Então, o biscoito vai ser a massa... Sério? É. Tô passada. Então, nós vamos fazer a montagem, primeiro nós vamos preparar a sardinha, que a gente não vai precisar nem de óleo, nem de molho, só um pouquinho de água depois. Porque já vem tudo, né? Isso. E aí vou colocar o cheiro verde, cheiro verde, a cebolinha, milho verde, a ervilha e maionese. Bom, é uma... é uma... é uma torta bem rica, né? Nós vamos fazer por camada. Fazendo a camada primeiro de maionese, depois a bolacha, depois o molho da sardinha. Então tá. Finalizando com a sardinha. Pronto. Gente, tem a cartelinha da receita? Se tiver, já coloca aí pra gente compartilhar a nossa cozinha com o Ferreira hoje com a nossa querida chefe. Tá? Liga o... Olha aí, ó. Ela colocou aí pra gente, tá? É um pacote de milho verde, como a gente já colocou. Quatro latas de sardinhas com o molho, Gomes da Costa, de preferência. Um pacote de milho verde, um pacote de ervilha, um maço de cheiro verde, coentro. Cebola pequena, um pacote pequeno de maionese e um pacote de três bolachos água e sal. Eu tô super curiosa pra ver. Você já começou a colocar aí, né, Linha? Ó, a sardinha, viu, gente? Já colocou a sardinha aqui na panela. Já, já eu volto pra gente ver aqui o passo a passo da nossa... É... Da nossa receita do dia. Super curiosa. Achei top. Bom, gente, ó, a doutora Adriana Carvalho já tá aqui junto com a gente, mas antes eu vou dar um pulinho aqui na minha cozinha, porque eu tô super curiosa aqui pra gente ver. Gente, já tá um molhão aí, né? Isso. Então, o que a gente fez? Nós já colocamos o cheiro verde, cebolinha, tá? Aham. Ervilha e o milho verde. Um pouquinho de água. Por que que a gente coloca água? Pra dar esse molho a mais, pra umedecer a bolacha. Ah. Pronto. Aqui tá feito. Aqui a gente só vai deixar só secar um pouquinho, tá? Cozinhar mais um pouquinho. Gente. A sardinha que já vem pronta praticamente. E vamos começar a montagem. Passada com essa torta de sardinha. Simples assim. Passada. E lembrando pro pessoal de casa que todas essas delícias, até o nosso azeite aqui também, Gomes da Costa, azeite de oliva, você encontra no Ferreira Supermercados, viu, gente? A nossa cozinha do Ferreira com a minha querida Li, que tá aqui junto com a gente, nossa chefe maravilhosa. Aí a gente vai trazer ainda muitas novidades e delícias, viu? Junto com a Li, o Ferreira Supermercados. E você aí de casa, se você tiver aquela receita gostosa, que quer compartilhar com a gente, fica à vontade. Vai ser um prazer compartilhar com você aqui também. Li, mas tá bonito aí o nosso caldinho. Calma aí, não vai montar agora não, pra gente mostrar pro pessoal de casa. Li, é rápida, né? É igual a mamãe lá em casa, ela vai inventar de fazer uma comida quando eu penso, quando eu fecho a boca. Aí a comida tá pronta! Vou dar um pulinho aqui na minha cozinha, pra ver como é que tá aqui a nossa preparação, né? Olha só! Então, o que é que a gente fez? Vamos recapitular? Vamos recapitular? Pra essa receita, isso vai depender muito da quantidade que você vai fazer. Aqui eu usei quatro latinhas de sardinha, aquela de molho de tomate. Gente, ela usou essa com o molho de tomate, tá? Molho de tomate. Se quiser colocar assim o molho de tomate ali... Não tem problema. Qualquer uma, tá? O que importa é que você já use o óleo que vem nela pra não botar outra, pra não ficar muito oleosa. Tá bom, entendi. Então, usei um saquinho de milho verde, uma lata de ervilha. De ervilha. Aqui temos a maionese. Cheiro verde, cebolinha, milho verde. Tudo aqui dentro, né? Tudo aqui, tá? E não precisa deixar muito tempo cozinhando, né? A maionese eu só vou usar na montagem. Ah, gente, ó... Pronto, preparou, cozinhou cebolinha, cebola de cabeça, dando o que eu usei. E agora... E aí agora a gente vai começar a montagem. Gente, fiquei passada com biscoito. Eu sou fã de biscoito, gente. Ah, fiz uma pequena camada de maionese, né? E aí agora, bolacha, creme crack, essa salgadinha. Olha... E aqui a gente vai montando dessa forma. Chama na MasterChef que eu. Agora eu já vou fazer também. Mãe, você vai fazer agora uma torta de biscoito. Essa é uma receita da minha mãe. É uma receita que ela amava fazer. Que massa! Ela é prática. Uma receita também bem em conta. Muito, né? E aqui... Uma receita que qualquer pessoa pode estar fazendo na sua casa. Isso, isso. E ter algo diferente pra você comer no seu... Como é que eu digo? Na semana santa. Na quaresma, né? Na quaresma. Ela é rápida. Então... Um lanchinho, né? Um lanchinho. Um lanchinho. Também faço muito ela em ilha gastronômica, né? Pra ela ser consumida. Porque ela pode ir tanto na geladeira, como pode ir também... É... Já ser montada assim, quentinha. Tem outra colherzinha aqui, Elis? Se você quiser, vou pegar aqui pra você. Ah, mas essa aqui tá furadinha. Ela tem um buraco. Não dá... Tá, eu tô limpa essa daqui. Bora lá? Você colocou a comadinha. Então, o que fizemos? Já fizemos a primeira camada, né? Da bolacha. Colocamos a primeira camada do molho de sardinha e colocamos a outra. Agora é só terminar a montagem. Olha aí, gente. Olha lá colocando. Eu queria mostrar ela colocando a montagem em cima. Olha só. Aí daqui... Impressionada, porque ela tá usando biscoito. E às vezes a gente tá em casa e diz... Ah, não tem nada pra fazer. Uma coisa diferente tem biscoito. Gente, aqui até uma adolescente faz essa receita rapidinho. Biscoito de sardinha, né? Isso aqui. Vai pro forno? Nada, nada. Na única coisa... Só que... Só pra preparar a questão da sardinha. Olha o almoço, seu menino. Almoço de hoje, né? Isso. E aí... É, sardinha com bolacha. Às vezes... Deixa eu dar um abraço em você. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo. Eu que agradeço. Cozinha com Ferreira Supermercados. E obrigada, doutora Adriana. Obrigada você aí de casa também, mais uma vez, pela sua audiência, sua interação. Sempre junto com a gente, viu? Quero desejar um excelente quarta-feira. Paz, saúde pra você e toda a sua família. E lembrando que amanhã a gente se encontra novamente aqui no nosso Bom Demais. Ó, uma beijoca do tamanho do universo. Pensamento positivo. E vambora lá, que o dia tá só começando. É, cara. Tchau. 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 Tchau.